Eu quero estar com risco Tanta luz a vida pra Me torce, me pergunto Acertei no salto Até que eu vou fazer a glória E a vida E a certeza A gente peça não Faz isso Hoje eu te chamar E para que Bebeja ao lado Tudo se envelou Eu pra nada Pra que a outra Pra que o povo Me tornei 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 Que o povo Que o povo Me tornei Que o povo Me tornei Que o povo Me tornei Que o povo Que o povo Me tornei 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 Que o povo Que o povo Me tornei Que o povo Me tornei Que o povo Que o povo Aleluia Aleluia Desprezando Toda a dor Eu vou a cantar E no calçar ao declaro Sempre Algo Na Flechas Tão 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 A nossa glória mata, de os dois, a Jesus, a Jesus, a Deus, a Deus, a Deus, a Deus, a Deus. Pode a noite escura ser Dos seres vivos Mas na mão o mundo poder Brilhará a luz Corridos, aços e sabão Tudo o que é Mas Jesus, eu amo Jesus, não dá-se adorada Se um de Jesus ver Como a te amada No céu espere A luz não dá-se adorada E nos voltam ao lugar A Jesus e a luz Vem me salvar Quando estou a contemplar Na minha manhã Onde a dor da oelha A luz não dá-se adorada Que estende a sua mão Sobre a luz não dá-se adorada Será que foi Cristo meu amigo A luz não dá-se adorada 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 Onde a luz não dá-se adorada 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 Um sacrifício de louvor O melhor de mim é mudar Com reconstruir meu altar Com pedras que não pedem jamais Com pedras que resistam ao tempo Com pedras que resistam à chuva Porque na alegria eu não vou mudar Eu vou parar E o ponteiro contigo está A работать que resiste meu altar Sans um sacrifício de louvor titulado por Jnkoil Deus, as mãos, as mãos Jesus, o fóreo da vida, alemão O meu dedo sem sol, do céu pra mim Ele e suas mãos Subirei ao monte de adoração Pra oferecer ao Senhor Um sacrifício de dor Um grande ódio me quero dar Vou reconstruir meu altar Com penas que não perdem jamais Penas que resistam ao dedo Penas que resistam a churras Porque na letrinha ou na luta Eu vou voltar E o poteiro onde está Seu poteiro Resolverá Resolverá Minha vida é a causa Com os problemas que a noite Estou voltando E o poteiro Penas que resistam a churras Não doce Penas que resistam a churras E o poteiro onde está Com os problemas que a noite E o poteiro onde está Deus não verá Ele se entrega a resposta pra ver que eu amarei Jesus, o Deus sacrificar em vão O meu Deus tem solução pra tu Em suas mãos